Foi pra você que eu vivi toda a minha vida O que foi que eu senti por aquela garota linda Foi sentimento passageiro, não tem como explicar E abalou o mundo inteiro quando viu você me deixar Toda minha vida eu esperei por você, meu amor Toda minha vida eu me dediquei, mas você não deu valor E agora eu estou aqui em carne e osso pra provar Que o amor que eu senti não era de brincadeira Eu vou jogar tudo pro alto para ver o que acontece Se aparece alguém que me merece Não é justo eu ficar todo esse tempo pensando em você Só faz mal pro meu peito Foi você que me achou e disse como eu sou Livre e espontâneo, sou todo seu Você me deixou e me abandonou Me diz agora o que é que eu vou fazer Sem você aqui Vou jogar tudo pro alto para ver o que acontece Se aparece alguém que me merece Não é justo eu ficar todo esse tempo pensando em você Só faz mal pro meu peito Eu vou jogar tudo pro alto para ver o que acontece Se aparece alguém que me merece Não é justo eu ficar todo esse tempo pensando em você Só faz mal pro meu peito